Sítio Bela Cátia, Sorocaba, São Paulo Eu comecei criando gado em 72, quando eu vim de São Paulo. Sempre adorei animal, sempre gostei do interior. Vim pra cá, meu pai era industrial em São Paulo, no ramo de metalurgia. Só que eu vim pra cá por gostar de animal, por gostar da terra. E sempre tive como vontade de ter meus animais, minhas vacas, meus cavalos pra poder passear. E fui desenvolvendo. Comecei a fazer produtos, comecei a fazer queijos. Pra um público exigente, a gente tem que tentar sempre levar o de melhor. Porque quanto melhor for o seu produto, melhor vai ser a sua freguesia. O D-Fly S3 pra mim me ajuda da seguinte forma. Quando eu utilizo ele, ele me acaba com os carrapatos. Para isso, eu teria que dar banhos nos animais, que normalmente eu teria que ficar 20 dias, mais ou menos, sem utilizar o leite. Coisa que ninguém faz. E o leite da mesa, de cada criança brasileira, às vezes, não é resguardado esse tempo. O D-Fly eu dou hoje, e hoje mesmo eu posso usar o leite. É uma grande diferença. Eu não tenho perda do leite. Além de não ter a perda do leite, eu tenho uma ótima qualidade. Infelizmente, naquele tempo era assim. Semana sim, semana não, eu tinha que dar banho no gado. Só que, infelizmente, não dava pra se jogar o leite fora. Porque de 14 em 14 dias, se eu tivesse que jogar fora, o resíduo que fica de você fazer um injetável ou um banho, você tem que resguardar. No caso do injetável, você teria que resguardar pelo menos 7, 8 dias. Como é que eu trabalharia 7, 8 dias jogando o leite fora e eu aproveitando quantos? Se cada 14 dias eu era necessário fazer um combate de carrapatos. Não teria como. Pessoas vêm diariamente aqui, vêm buscar o seu queijo, vêm buscar o seu leite e todos vêm que não existe mais manejo. Há mais de um ano eu uso de fly e não tenho mais problemas de fazer nada de combate do carrapato e da mosca. Eu acredito que o meu leite subiu de 22% a 28%. Em questão de uma semana, 8 dias já começou a subir isso e nunca mais abaixou. Tanto a comprovação que eu não uso mais os outros produtos, tenho usado de fly e não pretendo parar porque eu tenho certeza que o meu gado aquietou. Outra coisa que o gado quando está no pasto, ele pasta por meia hora, uma hora e deita. E deita. E vai remoer. É diferente do gado quando estava com moscas, quando estava com carrapato que ficava andando, talvez chupa sangue, chupa sangue, chupa sangue. De tanto sangue que tira, deve dar mais fome. De tanto mosca picar, 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 deve dar coceira e o bicho fica se coçando. Agora o gado dorme quieto. Experimentou? Não tem como. Não tem como você parar de usar uma coisa que está sendo bom para você. Você não deixa de abastecer seu carro, deixa. Você precisa da gasolina. E eu preciso de fly para o meu gado. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil. Champion.